Pessoal, quero trazer um outro tema aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, resolveu levar diretamente ao plenário uma ação apresentada por três partidos da base governista que questionaram os parâmetros usados para fechar acordos de leniência com empresas investigadas pela Lava Jato. Aqueles acordos de leniência em que as empresas se colocam à disposição para explicar possíveis irregularidades que aconteceram ou esquemas de corrupção para que elas tenham algo em troca. Tem a delação premiada, mas ela é diferente do acordo de leniência. O acordo de leniência é considerado muito mais seguro nessa tratativa. E agora esses partidos estão questionando a forma como a Operação Lava Jato, por exemplo, lidou com aquelas empresas, principalmente as grandes empresas construtoras do país, e que entraram nesses acordos de leniência depois dos esquemas de corrupção que foram denunciados lá atrás. O pessoal da rádio já está de volta e a gente está falando justamente desse assunto, que partidos de esquerda moveram uma ação no Supremo Tribunal Federal que deve ser levada ao plenário questionando os acordos de leniência que foram feitas por empresas lá atrás, como a Odebrecht, por exemplo. Como é que você enxerga isso, hein, Alangani? Outro retrocesso é essa ação no Supremo, impetrada aí por esses partidos de esquerda. E só o PCdoB e solidariedade. Absurdo. Por quê? Porque, primeiro, essas empresas não foram obrigadas. Então, os diretores, os presidentes dessas empresas, por livre e espontânea vontade, resolveram fazer este acordo. É, porque a delação premiada é apresentada pelas autoridades. No caso do acordo de leniência, são as empresas quem buscam as autoridades com vontade própria para falar. Exatamente. E aí se comprometeram a pagar as multas, a evitar fraudes futuras, a adotar programas de compliance dentro das empresas. Mas o que os partidos dizem, Alangani, é que as multas impetradas, elas foram ali, seriam irregulares. A forma como esses processos foram conduzidos também é que essas questões prejudicaram a atuação dessas empresas. Ou seja, levaram à perda de empregos e, enfim, mais ou menos o que o Lula dizia em seu discurso durante a campanha eleitoral. Balé, lá há uma inversão da lógica. Quer dizer, o que prejudica o ambiente de negócio é justamente a corrupção. O capital, ele não quer entrar num lugar onde tem corrupção, onde ele sabe que quem vai ganhar não é aquela empresa que é mais produtiva, que preza por inovação, que é mais competitiva, que é mais eficiente, mas é aquela empresa que tem boas relações com o governo, que tem lobby em Brasília. Então, o investidor não gosta de corrupção. Basta ver que países mais corruptos, eles são mais pobres, têm índices de pobreza maior. Então, se inverte a lógica. O que levou a uma situação econômica ruim e a uma situação econômica ruim dessas empresas específicas foi justamente a corrupção. A corrupção aí é causa do problema e não consequência. Piperno. Essas empresas corromperam a vida toda. Se você pegar, por exemplo, a história de muitas delas, você já tem casos de compras aí de quadros de vários governos desde os anos 60, 70, 80. Por exemplo, o escândalo da Ferrovia Norte-Sul de 1987. É um grande, um excepcional trabalho do jornalista Jânio de Freitas, que deu um dos furos mais espetaculares do jornalismo brasileiro em todos os tempos. Qual foi a empresa punida naquele momento? Nenhuma. Então, elas sempre se beneficiaram desse ambiente de impunidade. Mas você entende que a Lava Jato também, de alguma forma, superou a sua atuação ou aquilo que era legal na hora de conduzir essas questões? Nós, na semana passada, todo mundo leu e ouviu as histórias de negociações lá com os Estados Unidos em prejuízo da Petrobras, inclusive. Negociações mantidas por alguns procuradores. Passadena, né? Eu lembro de Passadena, quando você fala isso. Pois é, mas eu lembro dessa história da Petrobras, que foi muito maior do que Passadena, em valores. Até porque os nossos ínclitos procuradores que iam, inclusive, retirar uma parte dessa grana para construir uma fundação. Agora a culpa da corrupção é dos procuradores. Não é não. O que eu estou dizendo é o seguinte, que também houve participação muito suspeita por parte deles. Vejam, as negociações com o FBI... Piper. Sem que o governo brasileiro fosse comunicado. Isso foi um procedimento ilegal. Foram... Agora, as empresas punidas, as empresas que fizeram os acordos de Leninês, elas têm que pagar a conta. Foram desviados quase 40 bilhões de reais por baixo, hein? No esquema aí do Petrolão. É isso que prejudicou, né? Agora, isso aí é narrativa. Ah, aqui é o Moro, os procuradores, a Lava Jato. É narrativa isso daí. É narrativa porque está gravado. Os pilantros foram gravados. Não. Não dá para comparar o trabalho deles. Agora estão reescrevendo a história, né? Quer dizer, a culpa... A corrupção existiu. O pedalinho existiu. O triplex existiu. Está lá gravado. A negociação corrupta com os Estados Unidos está lá gravada. Pessoal, eu quero trazer o que o PCdoB, o PSOL e Solidariedade pedem. Eles pediram uma decisão imediata, mais provisória, para suspender os ressarcimentos e multas definidos nos acordos, fechados depois de executivos terem reconhecido a prática de ilegalidades e danos às empresas estatais, Gustavo Segret. Você sabe que sempre me pergunto por que a esquerda extrema sempre está do lado errado da história. Porque imaginemos por um momento que está certo, que eles têm razão. O que eles ganham agora suspendendo isso, quando estamos falando de acordos de leniência, que como muito bem foi indicado agora há pouco, são empresas. A minha empresa nunca cometeu nenhum ilícito. Então, não teria por que eu ir buscar as autoridades judiciais para pagar, devolver, pagar multa, o que eu, teoricamente, não roubei. Quando a gente faz essas questões de empresas, como muito bem mencionava a Gani, elas tinham a obrigação de colocar melhoras nos processos de auditoria, de compliance, para evitar futuras questões de corrupção. Evitar que a história se repetisse. Perfeito. Perfeito. Esse é o ponto. Se eu tenho que colocar um processo para evitar que isso volte a acontecer, eu parto da premissa que isso aconteceu. Então, por que a esquerda está sempre do lado dos bandidos? E aí tem outra questão. Imaginemos que ele está certo. E que naquela época, por um momento, isso conspirou contra a geração de emprego. Que acha que se não pagar agora, todos os empregos não gerados na época vão ser gerados agora? Não tem lógica. E aí, como que a gente funciona? Como que as empresas funcionavam? Eles aportavam dinheiro para as campanhas, dinheiro que eles tinham certeza absoluta, que depois voltavam através de contratos ilícitos, agregando valores para devolver pela via ilícita para esses partidos que estavam apoiando? Isso não é milagre. Funcionava assim. Foram pegos, eles mesmos denunciaram, autodenunciaram, devolveram o que eles roubaram, pagaram a multa, e a esquerda deveria se chamar a silêncio. Não tem como reverter isso. Mas agora busca. E agora quero ver o que o Supremo Tribunal Federal vai resolver nessa questão, porque ainda não resolveu. O ministro Mendonça passou para o plenário, se não estou errado. Sim, colocou para o plenário. Gani. Perfeito o que você falou, Segre. E sabe por que a esquerda está sempre do lado errado? Porque o mal é justificável em nome do poder, em nome da governabilidade. Afinal de contas, o mensalão era para ter governabilidade, passar os projetos tão edificantes para a sociedade, o petrolão também. Então, este que é o problema da esquerda, quer dizer, essa atenuação de corrupção, do mal em nome desse projeto de poder. Quando é com a direita, aí a gente está errado, está errado, ponto final. Fábio Piperni, você considera que a esquerda esteja do lado errado sempre e também neste caso? Bom, primeiro que a esquerda, toda a história do país, ela governou o país por muito pouco tempo, se comparado à direita. Há muito pouco tempo mesmo. O Brasil é um país corrupto por conta da direita. O Brasil foi escravocrata por conta da direita. O Brasil teve golpes dados pela direita. Então, a direita errou muito mais. Agora, a esquerda está isenta? Não. Também cometeu erros. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, os maiores erros, os erros por mais tempo foram cometidos pela direita. Essa direita que defende liberdades individuais, livre mercado, defesa da família, que defende todos esses valores ao mesmo tempo, defesa do porte de armas, etc., ela ocorreu em um único período da história que foi com Jair Bolsonaro. Porque o governo militar, concordo, Piperno, combateu a esquerda. Agora, no campo econômico, era muito mais alinhado à esquerda. Era muito mais alinhado à esquerda. Política desenvolvimentista, aumento do tamanho do Estado. Não defendia livre mercado, pelo menos aqui no Brasil. Diferente do que foi o governo militar, a ditadura militar do Chile, que aí sim adotou, de fato, medidas liberais. Eu fico imaginando o Roberto Campos, um governo militar, também segurando a foice e o martelo. Segredo. Não, o grande problema, e eu entendo o que menciona Piperno, mas o problema é que quando você avalia a história, você tem impacto, a história te mostra o que aconteceu no passado com o intuito de melhorar o presente e garantir que o futuro seja melhor. Essa seria a teoria, pelo menos, da história em si. Mas quando desde 2003, estamos falando dos últimos 20 anos, a esquerda governou prioritariamente e maioritariamente o país. Então, não pode pegar uma parte da história ainda 100 anos atrás ou 40 anos atrás. Da mesma forma que quando alguém diz que a esquerda está sempre do lado errado, está exatamente pegando de 20 anos para cá. Aí é fácil fazer a conta. Por que pegar de 20 para cá e não de 40, 60 ou 100? Mas é que sempre vamos encontrar, como uma questão estatística também, a estatística está feita para aproveitá-la da forma que compensa mais para aquele que está mostrando os números. Nessa questão de corrupção, nós notemos, você mesmo falou que a corrupção vinha desde 1980, mas nunca aconteceu nada. E agora que aconteceu, querem tirar o que aconteceu? Isso que é estranho. Por que não deixam a justiça funcionar? Por que a esquerda radical, e estou mencionando a radical, o PT participou da ação da corrupção. Isso é inegável. E a esquerda agora, que é uma esquerda mais a esquerda, está dizendo, não, gente, vamos tirar isso, isso não pode ser. Vamos anular os processos de lenência. Como se fosse um pecado mortal que as empresas, por si só, foram buscar a justiça para dizer, senhor, eu roubei. E eu quero devolver o que eu roubei. E a pessoa que disse que roubou e devolveu o que roubou, a esquerda radical disse, não, coitado, não somente nós vamos cobrar a multa menor, senão, se bobear, a gente devolve o dinheiro, todos em prol do emprego. Gente, não tem fundamento isso. Conclua, Piperno. Veja bem, eu não sou a favor de revisão de todas essas coisas, mas eu disse isso há pouco. Eu disse, inclusive, que essas empreiteiras, elas sempre roubaram e sempre corromperam. E citei a história da Norte-Sul lá de 1987 e passaram imunes e impunes. Não estou dizendo que esses partidos de esquerda agora tenham tomado a medida correta. O que eu estou dizendo, o que eu estou contestando é o seguinte, essas empresas, elas corrompem há muito tempo e não exclusivamente nos períodos dos governos de esquerda.